O Alfredo chega com informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, a gente segue falando dos problemas aqui em Três Lagoas. Desta vez, a gente fala de uma calçada que tem gerado aí muito transtorno. É, Ana. Infelizmente, aquelas calçadas que ou tem buraco ou tem entulho, quando tentam fazer aí o correto, manter a calçada tranquilo, acabam recebendo o prejuízo. E isso foi a dor de cabeça de um morador do bairro Parque São Carlos, no final da tarde de ontem, na rua Pelópedes Gouveia, cruzamento com a Irmão Skamesh, próximo ao Posto Saúde. De acordo com o proprietário da residência, durante um trabalho ali de manutenção de uma máquina que fazia a limpeza do asfalto pra retirar o barro que ficou depois da chuva, o operador da máquina acabou subindo com a traseira da máquina sobre a calçada e essa calçada acabou cedendo. Após o buraco ser aberto nessa calçada, o operador da máquina se retirou e o proprietário dessa residência acabou aí ficando sem saber a quem procurar. Ontem à noite, ele nos procurou, enviou mensagem para a nossa página para relatar o problema, aonde foi informado que a empresa que presta o serviço de limpeza de vias aqui em Translagos seria procurada para poder fazer aí um anoto, o esclarecimento dos procedimentos a serem tomados, já que essa calçada teria sido danificada segundo esse morador por conta da operação ali dessa máquina em cima da calçada da residência dele. Como era período noturno, a empresa estava fechada e começamos amanhã já com as notícias policiais. Estamos aguardando agora a resposta dessa empresa que faz essa conservação das vias públicas para nos posicionar sobre quais serão os procedimentos a serem tomados, se irá procurar esse morador ou não. O que sabemos, Ana, é que com a chuva, algumas calçadas em Transagos acabaram cedendo, aonde haviam fossas, que hoje a maioria das casas tem rede de esgoto, mas algumas ainda não foram aterradas as fossas e acabaram cedendo, abrindo algumas crateras e, é claro, colocando em risco a segurança de pedestres. Nesse caso, foi uma operação da máquina que acabou subindo na calçada segundo o proprietário dessa residência, que acabou cedendo essa calçada. E, é claro, ali quando chove, a água encobre calçada, encobre rua e, para quem for caminhar durante chuva com um buraco desse, acaba sofrendo um acidente, Ana.